Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de HTML completo e profissional. E na aula de hoje nós vamos trabalhar com um botão especial. Nós vamos estilizar um botão e adicionar uma animação no evento de over do botão. Beleza? Então se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, meu bom. Aqui são aulas de segunda a sexta, então clica no sininho para não perder nada. Também já deixa aquele like aqui no início do vídeo para grandir que você não vai esquecer para o final. Isso ajuda muito o nosso canal, meu bom. É isso que fortalece e fortalece também você seguir a gente nas nossas redes sociais. Você tem que ajudar clicando no joinha e ajudar compartilhando o nosso conteúdo. Beleza? Então vamos lá, vamos para a aula aqui e esse é o resultado da aula de hoje. Eu fiz esse botão aqui maiorzinho e veja bem, quando a gente coloca o mouse sobre ele, no over dele, ele executa uma animação. Então ele chega o texto para cá, aparece essa outra setinha, está vendo? Nós vamos aprender a criar esse over animado, esse botãozinho animado aqui. Ok? Vamos lá então, vamos para o arquivo, tirar da pastinha pronto aqui. Vamos para o arquivo da aula 17 e a gente tem um botão normalzão lá, que é esse HTML aqui. Como eu só tenho o botão, certo? Está aqui o nosso botão já com a classe button e notem que o texto dele, o conteúdo dele está dentro de uma tag span. Beleza? Então nós vamos precisar criar a tag botão para a gente poder trabalhar com esse elemento. Aqui no script nós não temos nada e vamos começar então o nosso trabalho. Vocês vão ver que é bastante simples, é mais que uma criatividade mesmo. A primeira classe, a classe botão, nós vamos formatar o visual que a gente quer do botão. Então, por exemplo, eu quero aqui, ó, border radios, que é aquele arredondamento dos cantos, certo? Eu vou colocar em 15 pixels. Background color, a cor de fundo, eu vou colocar aqui em 51F, porque é exatamente aquela cor que vocês viram no exemplo. Isso tudo aqui vocês podem mudar, isso aqui é o visual do botão. Vocês vão fazer, vocês vão construir o visual do botão de acordo com o botão de vocês, beleza? Com o layout de vocês. Eu vou tirar as bordas e vou trocar a cor do texto para branco, ok? Então ele tem o fundo azul e o texto branco. Textalign, textalign, textalign eu vou colocar center, center, font size, font size eu vou colocar em 25 pixels, jóia. Vou adicionar um page aqui interno para ele não ficar tão grudadinho aqui nas margens de 15 pixels em todas as direções. E vou colocar uma largura de 220 pixels, beleza? Também vou trabalhar aqui com cursor. Quero que o cursor seja mostrado a mãozinha. Então pointer, jóia. E vou adicionar uma margem aqui para os elementos não ficarem muito perto do botão, para dar uma distanciada aqui de 5 pixels. Notem que aqui agora eu vou adicionar uma transição. Então transition de tudo aqui com 0.5 segundos. É a transição que vai fazer o nosso efeito, ok? Então olha só, eu tenho aqui já o botão com o visual que nós aplicamos, beleza? Vamos então formatar o span. O span é o texto aqui, ok? Bom, para o span, vamos lá, da classe botão.span, eu vou formatar como displayInlineBlock, displayInlineBlock. Vamos colocar um positionRelative. Por que nós vamos colocar a positionRelative? Porque nós vamos mover ele, certo? E também um transition, transitionAll, mesmo tempo, ok? Mesmo tempo aqui, por enquanto. A gente não vai ver efeito nenhum, porque daquele lá que a gente fez, ele não vai mudar visual nenhum aqui do conteúdo do span. Agora, nós vamos adicionar aquelas setinhas. Lembram que tinha duas setinhas lá? Quando a gente colocava o mouse aqui no over, ele mostrava duas setinhas aqui na frente. Essas setinhas nós vamos personalizar com o after do span. Então veja bem, vamos pegar aqui o after do span. After. E aí, isso vai me obrigar eu colocar aqui também um cursor pointer. Na verdade, vamos testar primeiro sem o cursor pointer, tá? Para ver se vai dar certinho. Se não precisar, se não der, a gente coloca ele lá. Então, o after dele, nós vamos colocar aqui, ó. O content, o conteúdo, vai ser o código aqui para as setinhas. Então é 00BB. Isso aqui é o código que vai fazer com que apareça, é o código do carácter das setinhas. Position, vai ser absolute, certo? Opacity, eu quero que ele inicie transparente, então a opacidade inicial dela é zero. Top, zero. E right, right, cadê, cadê? Ah, tá, faltou ponto e vírgula aqui. Então deixa esse ponto e vírgula aqui. Right, aqui é o que ele vai deslocar, então menos 10 pixels. Pixels. E também a transição. Transition. Transition. Bom, eu vou tirar a opacidade aqui, por aqui. Aliás, vou colocar a opacidade de 1 por enquanto, para a gente poder ver as setinhas aqui, ó. Ok? Esse right menos 10, significa que ele vai deslocar menos 10 da direita. Veja bem, eu vou tirar o right menos 10, isso aqui vai deslocar aqui, ó. Ok? Beleza? Então vou colocar a right menos 10 da direita. Se eu colocar right zero, right zero, ele vai ficar na direita. F5 na direita. Lembrando que a gente adicionou paging aqui no elemento. Cadê? Aqui, ó. Paging de 15 pixels. Por isso que ele não está grudadinho lá no canto. Beleza? Então vamos colocar um right menos 10, e é o que ele vai deslocar a partir da animação. Tá certo? Bom, vamos precisar também agora trabalhar com o over do botão. Botão.over. Quando eu colocar o mouse em cima do botão, o que eu quero? Para o span. Certo? Vou fazer o over aqui, ó, do botão, configurando o elemento span, que usa a classe botão. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que eu quero configurar o comportamento, o evento over do botão, mas quando eu acionar o over desse botão, vou configurar o span desse botão. e vai receber o quê? Vou colocar, adicionar aqui, ó, um page and write. Page and write. Lembra o que é o page and write? É aquele espaçamento interno da direita. Em 25. Olha só o que eu coloquei. Como é que está o opacity aqui? Então, o opacity de U. Então, a gente está vendo ele por enquanto. F5. Olha só. Quando eu adicionar o over aqui, olha que bacana. Tá vendo? Ele adiciona para o span o page and write 25. Page and write aqui, ó. Por isso que esse chega para lá. E por que a setinha chega para frente? Por que ela chega para frente? Porque nós adicionamos aqui um write menos 10. Ah! Esse é o segredinho. Certo? De um para o lado, do outro para o outro. Tá bom? Olha lá, ó. Chegou mais próximo ali, só que vai ficar muito dentro dele, né? Deixa ele para frente aqui mesmo. Porque tem write configurado nele. Tá bom? Bom, agora o que mais que a gente precisa configurar? Precisamos configurar também esse camarada aqui, da setinha. Eu quero que ele inicie transparente, certo? Ou seja, quando ele estiver nesse ponto, eu não vou estar vendo ele. Quando eu fizer a animação, é o que eu vou estar vendo ele. Então, eu vou configurar. Vou voltar aqui, ó. O opacity para zero. Certo? Aqui, ó. Vou dar F5 e a gente não viu mais o elemento. Só que agora, eu quero mostrar esse camarada quando a gente fizer o over. Então, nós vamos pegar exatamente isso tudo aqui, ó. Exatamente isso tudo aqui, tá? Esse apontador todo do botão, over, spam, after. After. Por que spam after? Porque a gente não está mexendo o spam after aqui, ó. E a setinha não está aqui no after do spam? Tá vendo? Então, é exatamente isso aqui que eu quero. Quando acontecer o over, quando acontecer o over no botão, eu vou configurar o after do spam. Para quê? Para opacity. Opacity. Que aqui está em zero, eu quero que ele apareça. Opacity 1. Então, ele vai aparecer. E ainda vou colocar um write aqui, de uns 2 aqui, para ver se fica bacana. Vamos ver isso funcionando? Atualiza. Põe o mouse lá. Beleza. Então, executou a animaçãozinha dele aparecendo ali. Aparecendo e sumindo, né? Porque quando eu tiro, ele faz o contrário também. Beleza? Pode alterar o tamanho aqui também. Dessa fonte, desse after, dessa fonte. Tá? Só colocar aqui, ó. Font size. Sei lá. Vamos colocar um valor exagerado aqui, ó. 30 pixels. Tá vendo que ele aumenta também? Certo? E aí, vocês podem configurar o que vocês bem entenderem aqui, nesse momento. Mas, tá aí. Tá pronto. Olha só. Só com CSS, a gente conseguiu aplicar o efeito de animação no over do botão. Deixando ele muito mais interessante. Tá? A questão de mudar a cor, vocês também podem mudar. Podem aplicar qualquer efeito na chamada do over. Hoje, nós aplicamos efeitos de animação. Beleza, pessoal? Então, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e clique no sininho pra não perder nada. Receber todas as notificações, hein? Tá bom? Ajuda também clicando no joinha e seguindo nas nossas redes sociais. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Um abraço e tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto